Eu era feliz, sem saber, isso me revolta Tudo que eu fiz, foi sem querer Será que devo voltar? Eu não dei valor, eu me dediquei A meu grande amor, como eu vacilei Tô doente de saudades Tanta condição, tanta liberdade Tantas orações, tantas falsidades Tô doente de saudades Eu aprendi, não vale nadar Vou te parar, madrugada Eu prometi, não te magoar Pode confiar, mas preciso perder Pra aprender a valorizar A mina de fé, a mina de fé Eu preciso entender Não se deve largar jamais A mina de fé, a mina de fé Eu era feliz, sem saber, isso me revolta Tudo que eu fiz, foi sem querer Será que devo voltar? Eu não dei valor, eu me dediquei A meu grande amor, como eu vacilei Tô doente de saudades Tanta condição, quanta liberdade Quantas orações, quantas falsidades Tô doente de saudades Eu aprendi, não vale nadar Vou te parar, madrugada Eu prometi, não te magoar Pode confiar, mas preciso perder Saber, 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 valorizar A mina de fé, a mina de fé Eu preciso entender Não se deve largar jamais A mina de fé, a mina de fé Eu preciso perder Saber, saber, valorizar A mina de fé, a mina de fé Eu preciso entender Não se deve largar jamais A mina de fé, a mina de fé Filho doente Beleza